Fala aí rapaziada, voltamos com mais um vídeo e ó, esse vídeo é pra aquele jovem, né, que tem vontade de ganhar seu dinheirinho, né, não depender da mesada do papai e da mamãe, então, é, adolescente, né, então, é o seguinte, tem sim, né, coisas que você pode tá fazendo nas suas horas vagas, assim, quando não tem aula, quando tem aquela aula vaga que os alunos adoram e, assim, no final de semana, você pode tá, Fala o tempo escolar dele, né, então, você pode tá fazendo alguma coisinha pra ganhar aquela graninha extra e a gente vai tá citando aqui pra vocês algumas coisinhas que você pode tá arrecadando aí, né, essa graninha extra aí pra vocês, beleza, então, fica no vídeo até o final, deixa aquele like, se inscreva no canal, acho que até rimou, né, rimou, cara, e é isso, tamo junto, segue a vinheta, não, não tem vinheta. Pronto, gente, assim, eu acho que o primeiro tópico bom, bacana, Everton, eu acho que vai se identificar, primeiro, que não estava em pauta do vídeo, então, ele vai se identificar. E é? Eu não, eu não imagino que é, porque ele não sabe mesmo. Catar a latinha? Não. É, calma, é, eu acho, assim, que um primeiro trabalho que não atrapalha a vida do jovem, e é uma coisa que a pessoa adolescente gosta de fazer, é desenhar, porque eu me lembro que naquela minha época de escola, o pessoal desenhava mapa, né, pra escola, pra trabalho de escola, desenha o mapa do Brasil, você que tem, né, aquela, como é que eu posso dizer, tem um jeito pra desenhar, você pode desenhar mapa, pode desenhar o que mais, desenhar mapa, o que mais que pode desenhar? Gente, antigamente, tinha um jeito assim que você fazia, e ficava bem grande do outro lado, não sei como é, não, feito o esquadro, e o pessoal fazia o mercado inteiro. Quem é um bom desenhista, quem desenha bem, é, dá uma graninha, desenha mapa pra colégio, né, tem uns trabalhos de colégio, né, eu já ganhei dinheiro com isso aí, já. Eu ganhei dinheiro, fazendo mapa do Brasil, mapa do, bandeira, mapa muito, né. Eu desenhava, tá ligado? Eu desenhava, mano, eu fazia aula de desenho, eu já ganhei dinheiro fazendo mapa pros alunos da minha sala, pros meus colegas da minha sala, e também pra outras salas, entendeu? O pessoal ia lá no recreio, dizia, ó, tem um mapa pra um trabalho, aí a professora quer fazer um mapa, né, aí eu fazia aquele mapa, às vezes era na, aquela cartona grandona, às vezes era numa folha de ofício, então eu desenhava um mapa pra galera. E quem sabe desenhar também rosto, né, quem tem gente, tem criança que sabe, eu tinha um aluno, que eu fui professora, né, e que ele tinha um jeito assim, que ele desenhava roupa, ele desenhava roupa, ele gostava de desenhar roupa, então ele desenhava, a mulher fazia aqueles modelos de roupa, então... E ele vendia o design? Não, ele não vendia o design, mas assim... Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, infelizmente, mas assim, se a mãe dele tivesse aquela mentalidade, ele poderia vender, porque tem lojas de tecido hoje em dia que tem um design desenhando ali, e assim desenha uma criança, né, uma criança, por exemplo, ela é tal tecido, e aí ele desenha... Eu tenho uma tia que ela desenha, ela desenha, eu não sei o que desenha ainda, mas ela desenhava pra caramba, desenhava roupa, entendeu? Então, eu acho que ela tá assistindo aí, eu vi se ela tiver, então eu quero mandar um abraço, um beijo aí, pra minha tia Esmeralda, eita, até o nome dela é valioso, isso é Esmeralda. Então, ó, essa aí foi uma das coisas, a primeira coisinha aí, né, que eu ensino pra você, você que sabe desenhar alguma coisa, você pode tá ganhando dinheiro na sua escola, desenhando mapa, né, desenhando pessoas, que eu também, eu também já desenhei, já ganhei dinheiro desenhando rosto. É, mas tem vídeo aí, né, parece que tem vídeo desenhando do mesmo, parece que tem. Eu já desenhei, eu já fazia aula de desenho, de desenho de rosto humano mesmo, desenho realista, entendeu? Então, eu sentava lá na calçada, começava a desenhar, tipo, uns atores de novela que eu tinha, eu tinha um bocado de revista, aí tinha, né, uns atores de novela assim, eu começava a desenhar eles. Aí, o pessoal passava, olhava, desenhava Michael Jackson, né, o pessoal olhava, achava incrível, aí trazia uma fotozinha, ó, desenha a foto da minha filha. E geralmente o pessoal vê aquelas três por quatro palas, é grande, né? Aí eu desenhava, mas isso aí, lógico, se você souber desenhar, se não souber, se gostar de desenho, faça uma aula de desenho, que isso aí, ó, gera a graninha extra, beleza? Então, essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, gente, é vender doces, beleza? Por que não, ok? E sua mamãe aí, né, tá aí em casa de boa, né, fazendo crochê, você já chega pra ela, mãe, vamos fazer doce pra eu vender, né, vender na escola. Empadinha, vende muito, viu? Vende, vende muito, né, empada, doces e salgados, né? Vender na escola, vender, tipo, até na sua casa mesmo, na sua calçada da casa, botar uma melzinha lá, né? Aí você já vai dar uma escola de meio dia, almoça, descansa, aí tira aquele coxinho, quando for duas e meia, porque tem que ser coisa rápida, duas e meia pra três horas, que é a hora que o pessoal tem fome, aí já coloca uma banquinha com lanche fora de casa. É, mano, assim, eu acho que, tipo, a galera, o jovem de hoje tem que ser assim, entendeu? Tem que botar a mente empreendedora logo pra funcionar, então, pra não ficar dependendo do pai. Os pais, eu acho que também tem que incentivar, né? É, os pais, então, isso aí, então, essa é a segunda coisinha aí que você pode estar trabalhando, beleza? Sem atrapalhar o teu dia a dia, o teu estudo, e pode criar uma baninha extra, que é vendendo doces, até você estudando, você vendo um doce, um empada na hora do recreio lá, né? Isso aí é bem legal. Chocolate, né, também, né, porque o pessoal não leva aquelas trufas pra vender, pode oferecer trufas. É isso aí, beleza? O outro ponto que a gente viu aqui e marcou foi... Comecei, não, comecei. Vai, vai. O outro ponto que a gente viu aqui e marcou foi consertar o computador. Tem criança, e parece que ela já nasceu pra aquilo. Ela sabe o que é isso, tem criança que não sabe ler, ela sabe mexer no computador, ninguém sabe como é aquilo. Aí ela cresce com a malzinha, começa a entender melhor, e aí ela já começa a consertar computadores, mesmo sem fazer curso, né? São pessoas bem, sei lá, como é que é dotada, né? Que se dotarem e... É porque ela consegue consertar. É aquele negócio, as crianças também de hoje em dia, eles são muito espertas, né? Então, desde nove anos já estão com o celular na mão. Até conserve celular, se brincar, porque é safado, né? Baixa um aplicativo, sozinho, do nada. Então, isso aí, né, mano, a criança já vem, parece que ela já vem, já sabendo mexer com tecnologia. Antigamente, eu já vi gente dizer assim, antigamente o menino demorava pra abrir o olho, do meu tempo não, porque eu já vi o menino nasceu com o olho aberto, né? Não sei. Mas eu já vi, o pessoal antigo falava muito isso, tempo de vó, esse negócio, dizia isso. Mas hoje em dia, meu filho, se brincar, a criança já nasce com um instrumento de trabalho na mão, né? Pois é, então, também dá um dinheirinho aí, você, né, conseguir ajeitar um computador, ajeitar um celular, beleza? Na sua própria casa, né, que isso é ótimo, trabalhando em casa. E você, né, aí adolescente aí, consegue... Tirar um vírus, né? É, tirar um vírus, né, você... Passar a música pra pendrive. Juninho, tem um... Meu computador tá com vírus, você consegue tirar lá? É, consigo, aí você vai lá... Passar a minha playlist, tipo, pôs em drive, né? Baixar a música, porque tem gente, um pessoal mais idoso, pessoal que, né, não alcançaram esse tempo da tecnologia. Eles querem escutar música, né, mano? Querem baixar a música num pendaco, tá no seu som em casa. Então, você já oferece esse tipo de trabalho. E bota até nas redes sociais, né? Pois é. Pois é, então, isso é uma boa, beleza? Tirar xerox, né, que a gente viu. Bacana. Tirar xerox, é uma impressora. E aí, você pode tirar xerox. Ou a pessoa, vamos dizer, tem um trabalho pra fazer, você já faz aquela impressão, né? Isso aí, quase em toda casa, hoje em dia, tem um negócio de tirar xerox, né? Pessoal compra essas paradas. Eu que não sei mais. Não, mas eu acho que em toda casa não. O pessoal tem computador. É. Mas, assim, a impressora, propriamente... Mas é um investimento que vale a pena você comprar, né? É verdade. É caro, é um pouquinho caro. Hoje em dia, realmente, a impressora aumentou muito. Pela tecnologia que ela oferece e pelo carregamento. Porque antigamente era cartucho. Então, assim, você ia pagar pra fazer aquela recarga e aquela complicação toda, né? Na agulha, enfim. Hoje em dia, você vai ali, abriu a tampinha. É mesmo que nem garrafa de refrigerante. Encheu. Aí, só tem aquela manutençãozinha técnica na tela ali. E encheu a impressora e você vai ser... A gente conhece até de pessoa que vive de tirar cheque, só de tirar cheque. Tem, tem perto da casa da minha mãe, tem mulher que ela imprime, tirar cheque. E se você morar perto de banco, aí que facilita. Porque o pessoal esquece os papéis, minha filha. Vai ter que ir lá nas suas coisas. Então, se você não tem a maquininha de cheque, você aperreceu a mamãe e seu papai aí pra tirar, comprar uma cheque, se você conseguiu dinheiro trabalhando com outras coisas, comprou uma maquininhazinha de tirar cheque. Até o semi-nova, né? Ou se você tiver já a maquininha de cheque aí, mete o trampo aí pra cima, mano. Beleza? Bota lá uma plaquinha na frente da sua casa, ó. Tirando cheque. Tirando cheque. E impressão, né? É, pronto. Porque aí você vai tirar impressão das contas. Porque hoje em dia os cartão de crédito são online. Veja só como não é bom. Os cartão de crédito são online, então ele não envia fatura mais. Aí o que vai acontecer? A vizinha vai lá e vai pedir pra você tirar a fatura pra ela poder pagar, né? Então, já facilita aí a vida da vizinha também. Pois é. Também, né, mano? Outra dica aí que a gente pode passar pra vocês é isso aqui que a gente tá fazendo agora. Criar um canal no YouTube e postar conteúdo, né? Isso hoje em dia, né? No marketing digital, é a plataforma que mais tá dando lucro, né? Pra criança, adolescente, adulto, velho. Todas as idades, né? E assim vai, né? Então, todas as idades, o YouTube tá aí. Até quem nasceu, hoje. Tem dia. Tem canal, é. Tem canal. Porque... A gente que tá com a barriga da mamãe já tem canal. Já com o canal. Eu pedi um ninho, né? Pois é. E os partos também tá viralizando na internet. Quando... O seu primeiro suspiro tá viralizando na internet. Então, as mães aí também, elas já podem pensar no futuro dos seus filhos, né? Então, meu filho vai nascer tal dia. Já marca um vídeo pra cá. Crie um canalzinho aí no YouTube pra ele. Entendeu, mano? Quando eu descobri minha gravidez. Quando ele já nascer, ele já vai nascer pra coisa, né? Pois é. Então, assim, os adolescentes que tá aí, mano. Você tem uma ideia. Você tem uma vida legal. Tem o que mostrar. Até você mesmo que não tem o que mostrar muito a sua vida. Você pode tá criando um canal tipo esse, como a gente tá aqui. Você mudou de escola. É, é. Me deu mal na prova. Contando, contando, né? Gazei aula, hein? Pois é. Eu gazei aula. Não é boa não, viu? Mas a gente já fez. Eu colei na prova. O que era lá que a gente tá te falando. O que era lá que a gente tá falando aqui é o seguinte. Você pegar a sua câmera ou o seu celular, botar de frente a você e você contar a história do seu dia. Da sua vida. O que você já passou. Essas paradas, né? Me tirei no zero. Isso aí, mano, é um vlog, quase tipo um daily vlog da sua vida, né? Tipo um diário digital. Então, o pessoal hoje em dia quer, né, mano? Tá consumindo esse conteúdo. Lógico que você não vai contar tudo. Se você faz alguma coisa especial, você pinta, você desenha, você faz crochê, você anda de skate, né? Grava sobre skate e tal. Você tem a turma da bike hoje em dia, né? É, então... Hoje eu vou fazer um vídeo, como é? Pedalando pra tal canto, né? Isso é um vlog, né? Só um videozinho, mano. Então, crie um canal, o negócio é iniciar, beleza? Você fez o primeiro vídeo e a fã é um pontapé. Então, depois você só, beleza? E acompanhando os inscritos, o que os inscritos querem ver. E isso aí você vai, beleza? Conseguindo levantar seu canal aos poucos. Então, isso aí, o canal no YouTube é uma boa. Lógico, o canal do YouTube... E depois eu acho assim que você... Ah, não sei criar conteúdo, mas a gente que assiste você, a gente vai dizer... Eita, tu faz isso, tu vê isso, como foi isso? Como foi que eu fiz isso? Aí você vai e tem no conteúdo, né? Pois é. E o canal no YouTube, ele não dá lucro de cara, entendeu? É um negócio que leva tempo, ok? Tem gente que dá sorte de que, tipo, cria um canal hoje e daqui, vamos dizer, daqui a 3, 4 meses, 5 meses, já tá rendendo alguma coisa. Ou também possa ser que tem 1 ano, 2, 4 anos que o meu primeiro canal, né, mano? E durou aí 4 anos pra ele poder, né? Tá, e pra daí eu poder conseguir tirar alguma coisinha dele, entendeu, mano? Então, esse canal que vocês estão vendo aqui, pode ser aquele story amanhã, daqui a 4 anos, 5 anos, ninguém sabe. Entendeu, mano? Mas estamos aqui, gravando os vídeos, né? Vocês estão gostando. Se 20 pessoas assistindo nossos vídeos, a gente tá gravando vídeo pra essas 20 pessoas, beleza? Então, se você tá gostando do conteúdo, queria muito que você comentasse aqui, beleza? O próximo que a gente viu foi fazer compra pras pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né? Porque, tipo assim, essa pandemia tá meio difícil, né? Então, assim, os idosos, eles estão se resguardando mais. Então, assim, você poderia, tipo, comprar, fazer compra, né? Ele pode, assim, vai tal canta, dá aquela lixinha aí, compra no refrigerante, tal, tal. Você chega lá, faz aquela compra e ajuda uma pessoa, né? E vai ganhar uma coisa, pra saber que você não vai ganhar um belo dinheiro. E dá uma corretinha, né? É verdade. Toma aí 5 reais, 2 reais. É quase um leipúdo, né? Pois é. Então, assim, isso aí já ajuda uma graninha ou outra. Dizendo, fulano, vai ali, né? Fazer, comprar umas verduras pra mim, né? Quando chegar, eu te dou um agrado. Então, isso aí, né? Isso aí já ajuda no dia a dia. Lógico, porque ninguém vai chegar pra você e dizer, eu falo, vem cá, vai ali pra mim. Você tem que oferecer, entendeu? Ele vai dizer assim, vou lhe dar 100 reais pra você fazer uma compra, né? Então, você tem que oferecer, ó. Quem tem uma vizinhança, né? Que o pessoal é mais idoso. Então, ó, se a senhora quiser, eu posso estar aí fazendo serviço pra senhora, sabe? Me dá uma listrinha e tal. No final, a senhora me dá um agadozinho, né? Tipo, o que a senhora puder, né? Uma ajudinha. Mas eu quero lhe ajudar e a senhora me ajuda também. Eu já vi gente pagando conta. Tipo assim, porque no caso dos idosos mesmo, muitas vezes ele não pode estar frequentando fila, né? Tem gente que tem problemas, já tem trombose, já tem outros problemas. Aí a pessoa já faz esse trabalho. Aí a pessoa já faz esses trabalhos. Aí ela ia pagar a conta. Ganhava uma misturariazinha, mas assim, pegava um, dois, quatro, cinco, sei. Aí, vamos dizer, num dia, pronto, conta de energia mesmo, né? Geralmente ela tem um vencimento igual pra todos os vizinhos. Imagina. Todos os vizinhos, vamos dizer, você tem uma vizinha de vinte pessoas. Cada um lhe dá um real, num dia, você vai ganhar um minutinho. Você vai ali pagar a conta de todo mundo, você vai ganhar vinte reais. Por exemplo, já paga a conta de todo mundo a ver. O pessoal da fila vai ficar com raiva, porque você vai estar com um monte de conta. Vai passar bastante tempo, mas não, você vai ganhar seu vinte reais, vai ser ferido. Então, isso aí... E você não gastou nada. É, isso aí é uma das opções, entendeu? Eu sei que é raro ter gente fazendo esse tipo de trabalho, mas tem, tá? Mais tem, eu acho que aqui na nossa cidade, que vai ter mesmo, que tem pouca lotérica, e o pessoal faz em casa, num aplicativo. Tem gente agora que tá fazendo assim. Vou dar um exemplo bem melhor. O pessoal passa o aplicativo, aí nesse aplicativo ele faz um depósito de X dinheiro, vamos dizer. Eu vou depósito a cem reais, então eu vou poder pagar uma conta de cem reais. Aí uma pessoa tá devendo, vamos dizer, setenta reais da água. Aí você paga e ela lhe dá um real. Um real pro boleto, já viu? Já, já. Aí você já paga. Você paga um real por cada boleto que você pagar. Aí vamos dizer que você adianta muito, porque a pessoa, ela não fica na fila, e cada boleto que aquela pessoa pagar, você cobra um real. Existe muito isso aqui na cidade, e várias pessoas fazendo isso aqui agora. Às vezes você pode pensar... Não é exploração. Você tá evitando de fritar a filha de horas. Você vai lá e paga rapidão, você vai dar só uma grada, era um real, mano. Que é um real, entendeu? Um real. Teve um dia desse que eu tava procurando a pessoa pra pagar um real, pra pagar a minha conta. E não tinha. E se você realmente não tiver o real, tiver só o dinheiro da conta lá pra pagar, aí vai enfrentar a filha, ou você pode estar conversando com ele. Se quiser fazer pra você, você pagar depois, é tranquilo, né? Mas, né, é assim, querendo ou não, você tem que pensar também que é o trabalho daquela pessoa. Mas, como a gente tá falando aqui pra você aí, jovem que tá assistindo, adolescente, essa é uma boa pra você tá trabalhando com isso, né? Pagar a conta do pessoal aí, né? Fazer essas paradinhas, né? A gente vai falar com a mamãe, a mamãe vai, porque tem que ter o CBF, né? Tem que usar da inteligência, né? Com certeza. Pra conseguir dinheiro, né? Hoje em dia a gente tem que usar a inteligência em tudo, né? Hoje em dia tem coisa que o pessoal ganha dinheiro que a gente nem imagina, mano. Tem vez que você acha que aquela pessoa que tá no sinal vendendo a pipoca, ela não tem o que comer em casa. Mas é uma realidade muito diferente de uma pessoa que tá trabalhando até, às vezes, numa loja, né? Porque a pessoa que trabalha numa loja, ela ganha, vamos dizer, 33 reais por dia. E aquela pessoa, ela pode vender 50 pipocas. Então, ela vai ganhar mais, de todo jeito, né? Então, é isso. Beleza? Então, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha pra nós, que isso é bem importante. Seu likezão aí. E deixa no comentário, né? O que é que vocês querem que a gente traga pra vocês, né? Pois é, aqui no canal. Deixa o feedback aí, que isso é muito importante, pra gente tá trazendo mais conteúdo. Se realmente vocês gostam da gente. Então, ajuda a nós, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!